Na página 47, nós temos a cutia, o cavalo e a cobra. E aí, nós vamos ter que levar cada um na sua sílaba. Então, a sílaba K, é K de cutia? Será que cutia começa com K? Será que o cavalo começa com K? Ou será que é a cobra que começa com K? Aqui eu tenho C e O, CO. Será que é o CO de cutia? Será que o CO é do cavalo? Ou será que o CO é da cobra? Agora aqui eu tenho C e U, fica CU. Então, será que é o CU da cutia? Será que o CU é do cavalo? Ou será que o CU é da cobra?